O assalto a este banco de Penafiel ocorreu em novembro de 2012. Na altura, os assaltantes terão aberto um buraco na parede que separa a cooperativa agrícola desta caixa de crédito. E depois de entrarem na Casa Forte e estroncarem os cerca de 50 cofres individuais, terão saído com uma verdadeira fortuna, tendo em conta a elevada soma de dinheiro, ouro e joias, que alegadamente lá se encontravam. Dois meses após este assalto, os lesados querem agora processar o banco, considerando que houve falhas na segurança. Podemos responsabilizar a caixa por os dados que nos foram causados, porque achámos que a caixa não tinha a segurança necessária para o serviço que nos estava a prestar. A alegada falta de segurança do banco é, de resto, a maior revolta para as vítimas deste assalto milionário. Não se justifica que um banco não tenha segurança e eu se calhar tenho mais segurança em casa do que o banco tinha. Por isso estamos muito desiludidos com isto e o nosso problema maior é esse mesmo. Não concordamos com aquilo que aconteceu. Indignados com esta falha na segurança que alegam, prometem não baixar os braços e irem até onde for preciso, mesmo que para isso tenham de recorrer às instâncias europeias. Nós queremos ir até ao fim e há legislação. Pelos vistos parece que não há legislação sobre os bancos aqui, sobre essa situação dos cofres, mas a nível europeu parece que há uma legislação qualquer, porque tem vários graus de classificação e vamos ver até que as coisas não. São coisas que não nos acontecem todos os dias, nós não sabemos. Não vão desistir? Isso de certeza que não. A promessa de resistência por parte dos lesados deste assalto milionário, onde, apesar de não se saber qual a quantia certa que se encontrava dentro dos cofres individuais, estima-se que o prejuízo rondará os 20 milhões de euros, o valor que é hoje reclamado em indemnizações por parte das vítimas do assalto.